Música Bom programa Barraco.com Estamos aqui, olha aqui Paulinho Olha o sol que beleza Chafariz, aqui pra cima Nova Esperança, Alto Paraíso Vila Solto E também a Vila Falcão Nós vamos invadir aqui a Vila Falcão hoje Vamos mostrar pra vocês As bagunças E você vai conferir no Barraco.com de hoje Está no ar, Barraco Com figuras hilárias em botecos e nas ruas Aqui do bairro Vila Falcão Música 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 Alexandre Alves Alexandre Alves Música 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 Olha só que legal Você tá vendo, galera? O programa é cultura também, viu? Não é só bagunça, não É a gente, né, meu irmão? Cultura é a vida da gente É a gente que leva a vida com alegria, meu amor Não tem problema Não é pra estar pobre, cheio de... Faltando dinheiro, mas a gente com alegria ganha tudo Alô! Tom e Jerry Ah! 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 Dá um sorriso lá pra Alexandre Alves O que mais que você faz? Tô vendo que tem até cinzeiro aqui O que é isso aqui? Panela de impressão Olha! Mostra pra nós isso aqui Entendeu? Não posso, eu vou gravar lá no centro daqui a pouco O que é isso aqui? A panela de impressão? Mas cadê a tampa? Ah, não terminou Olha que legal, pra... Panela de impressão É só o projeto dela Que beleza, hein, rei? Não terminei Como que é o seu nome? Meu nome é Fernando Fernando, manda um abraço pro nosso diretor lá, Alexandre Alves Um abraço aí pra toda a população aí da emissora Muito agradecido aí A gente tá no mundo aí Se pudesse ajudar a gente também Olha o seu colar, cara A gente agradece Valeu, querido, um abraço Um abraço pra você também Você gostou do Ratinha? Ah, coisa de louco Eu não queria, né? Barbaridade, né? Coisa de louco Dá um abraço pra vocês dois pra aparecer aqui agora? Não Dá um abraço de amigo, pô Viu, vamos escolher uma música aí pra vocês cantarem com o microfone Qual que fala? Milionais é rico aí Estrada da vida? Vou chamar assim, ó Pra você Vou sentar no meio Vou chamar o samba, então Vai 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 Chama, amor, Fernando Eu vou te ajudar Tchau Sabada, sabada Sabada, sabada, sabada Domingo é dia, hoje é alegria E aí? Pega o meu prancha Vou pro Guarujá, vou pro Guarujá Curtindo onda, eu tiro onda Nessas ondas Eu vou deslizar Nessa praia eu vou curtir o sol Nessa praia eu vou curtir o sol Pescovó, pescovó Unido pra um diado da menina Ela gosta de tudo e me fascina E na madrugada a gente vai se amar De novo, vai Sá Domingo é dia Tá, fechou Vou beber pinha Vou beber pinha Vou beber pinha Valeu, moleque É um boi, gente Segunda-feira, hoje é dia de branco Malandro, eu vou dar um cano O que eu preciso é me cuidar Dessa feira eu sou chamado idiota Meu patrão agiota vem gritando de babá Na quarta-feira suculenta Como você tá? Sou da TV lá de São Paulo O prazer foi meu, Bruno Obrigado pelo carinho Como que é o seu nome? Eu sou irmão do Rick Renner Irmão do Rick Renner? Ah, vem cá, vamos cantar, vem cá Vamos cantar uma música Nós dois juntos? Que música que você gosta? Gruda, gruda na cintura da moleca E bora a beira de ficar louca pra dançar Gruda, gruda na cintura da moleca Faz carinho, faz honete E a gente vai dançar Depois o mexe, mexe Rala o tchan e rala a tcheca Estou grudado na cintura da moleca Quero ver você mexer Quero ver você cantar Gruda, gruda, gruda Quero ver você mexer Quero ver você gruda Gruda, gruda, gruda Aê! Você é irmão do Rick? Que mundo pequeno E eu vou uma coisa O Amado Batista também é meu tio Outra música do Amado Batista? Feitice Não, não, outra Eu fui vencido pelo seu olho Segura aqui Olha pra câmera O show é seu Oh quem que me deixou Que ao menos que deixou No fruto de nosso amor Aquele fio Seria nossa alegria Eu senti naquele dia Sem o pai, sem o senhor No hospital Na sala de cirurgia Pela vida Se eu via Você sofrendo A sorrir Do seu sorriso Há um pouco Me desfazendo Então vi você morrendo Sem poder me despedir Beleza Beleza Que beleza Que beleza Olha Ficou honrado de ter você aqui Irmão do Rick Da dupla Rick Henner mesmo Aproveita e manda um abraço Para o seu irmão Ele vai assistir o programa O Rick Rick Desmole de Botucatu Eu quero um abraço assim Do Jorge Estou aqui Luiz Fernando Que é o meu nome Que Deus abençoe vocês A carreira de vocês Eu quero aqui Muito sucesso de vocês Que Deus Que Deus abençoe vocês Eu estou aqui em Bauru O seu nome Arlindo Alexandre Alves Fala para ele lá Alexandre Alves Um abraço do Arlindo De Deus também Que beleza